Hello everybody, adivinha quem está com a gente aqui hoje? La cucaracha, la cucaracha, Mr. Henrique Zanetti! Boa noite, boa noite! Oi gente! Oi, Drisóia, bem-vindo! Obrigado pelo convite, estava aguardando! A gente também estava super ansioso para gravar com você! E como é que estão as coisas aí, as correrias, Mr. Henrique Zanetti? Está começando a melhorar, né? Essa pós-pandemia aí, de uma certa forma, agora começou a ter um pouco de trabalho, está evoluindo, então está melhorando. Agora bora então para as perguntas inesperadas! Zaraty, você já bebeu manga com leite? Já! Mr. Zaraty, já tomou todas as doses da vacina? Já tomei as três doses. Essa aqui é a primeira dose, essa aqui é a segunda dose, essa reforço, essa delta, essa omicron, essa megatron, voltron, decepticon e optimus prime. Agora está completo! Eu tive que tomar bem antes até que muitas pessoas, porque a minha esposa passou por um transplante, então precisava tomar e eu também precisava tomar para não ter nenhum tipo de contágio, nada. Inclusive foi um dos fatores que acabou de, mesmo com a pandemia voltando, um pouco antes ainda, eu também não trabalhava, não saía justamente com um problema de risco de trazer qualquer tipo de doença sem ser o Covid, uma gripe, qualquer coisa, já seria uma situação crítica. Então eu já fui tomando essas vacinas bem antes do que a turma toda aí. Se protegeu e protegeu os próximos, é isso aí! Exatamente! Eu gosto de praticar esporte, não tenho tido tempo ultimamente para isso, mas sempre fui um bom atleta, eu sempre joguei futebol bem, vôlei é um esporte que eu sempre gostei também. Mas, nada de esteira! É, mas a esteira é aquela questão, né? Você fica andando, correndo para o nada, né? Do nada para o nada! Eu acho que hoje em dia com a tecnologia você pode pôr um óculos, aquele 3D lá e de repente você está caminhando para algum lugar, mas fora isso, eu acho que esteira é chato, mas é preciso para condicionamento físico, é muito bom para a saúde, né? É! Mr. Zara, tinha alguma criança que já te pregou uma peça? Nicholas! Cuidado aí! Foz! Me vem aqui! Deixa eu ver! Eu sempre fui muito bom com as crianças, as crianças sempre têm um carinho muito especial comigo, eu já recebi muitos presentes de crianças, assim, com os meninos. Não levou chute na canela, então? Não, nunca levei, não, mas sempre fui bem tratado, tem alguns clientes que... que acabam os filhos vindo e a gente acaba conhecendo o pequenininho, o bebê, depois daqui a pouco já está um ano, dois anos. Esses dias eu recebi um menino e ele trouxe uma foto minha pintada, desenhado, e me entregou, falou, ó, pensei em você e desenhei. Ela está por aqui, eu acho, depois se eu conseguir pegar aqui eu mostro aqui para vocês, mas é muito legal porque crianças, se tem uma coisa que elas são, são verdadeiras, né? Ou elas gostam ou não gostam. E falando em criança, foi boa a sua época de criança? Foi muito boa, eu acho que as nossas épocas, né? Porque nós temos um tamanho, mais ou menos, no mesmo padrão, né? Acho que, mesmo ainda sendo, eu fui criado na cidade, não fui campo, essas coisas, fazenda, mas tive uma boa infância. Jogava bolinha de gude, rodava peão, jogava taco, esconde-esconde, queimada, então teve bastante coisas bacanas que, hoje em dia, essas crianças nem sabem o que são. É, voltar aqui com o topetão do dedão sem o dedão na frente, né? É, subir em árvore, é, outras coisas que... Tudo ralado. Só quer saber, eletrônicos, então nem sabe, descer uma encosta aí no papelão. Dentro de um caixote de papelão. Quem nunca, né? Regava muito mertiolate. Esse era o temor, né? Quando falava que você pode brincar, mas se machucar vai ter mertiolate. Fato, vixi... Tomava outro mundo. É, fato. E das brincadeiras de adulto, já brincou de rali alguma vez? Não, rali não. Eu tenho um metro e noventa, né? Eu tenho muita vontade de ir lá nos karts, lá, pra poder dar umas batidas lá. O máximo que de rali que eu fui naqueles carrinhos de... Do Playstation, lembra? O extinto Playstation, né? Que fala aqueles bate-bate lá. E mais nada. Mas assim, acho... Tudo que tem aventura é bacana. Mas eu vou te falar uma coisa. Depois que a gente acaba virando pai, eu acho que a gente fica medroso pra tudo. Antes de ser pai, eu acho que era mais corajoso com qualquer tipo de aventura. Depois de pai, aí você já fica... Ah, se eu quebrar um pé, se eu quebrar um dedo, uma mão... E os esportes mesmos acabaram ficando um pouco de lado. No meu caso, porque... Futebol era goleiro. E no vôlei, você também usa as mãos. E machucar o dedinho, né? Aquela bola que bate aqui, assim... E depois pra tocar, fica aquela luxação no dedo lá. Ninguém consegue... Então, acabou sendo um pouco deixado de lado, justamente por causa dessas coisas. É, sei bem o que é isso. Eu caí num problema desse. Fica mais esperado, né? Méspera de espetáculo, eu fui jogar vôleibol e saquei o dedo. É, aí... Conclusão, não tô aqui... Uma vez assim, eu também jogando bola de campo, né? E eu era goleiro, como eu tava contando. E um dia fui jogar na linha de quarto zagueiro e... Fui dar um carrinho no outro jogador e meu pé enganchou na grama e quebrei o pé. Então... E tinha que tocar no outro dia. Isso foi num domingo, segunda-feira tinha show. Não, na segunda não. Na quarta-feira tinha show. Recuperei dois dias e numa quarta-feira fui com o pé engessado fazer o show. Então, é complicado. Então, a gente é que acaba vivendo essa questão da arte. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com voz. Com... Esses aqui são os instrumentos que a gente tem, né? Voz e nossas mãos, né? Nossos dedos. Bora, então, fazer uns desafios aí. Vamos ver como o Henrique... Mas já? Já é assim... Não vai nem esquentar muito. Na lata. Uma palavra, uma música. A Verinha vai escolher pra você uma palavra. Você canta a primeira música que vier à mente. Vai lá, Verinha. Sól. Sól. Sólão. Oh! Oh, rapaz, é romântico, hein? Tive que lembrar, é muita palavrinha, né? É isso aí, Mr. Zara, se tem mais música aí, lembrei algumas aqui, hein? Débora, hablando somente o sol, você... Nossa, foi ó, tô fundo no baú. Quem é que tá romântico aí? Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. Eu pensei, numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Lá vem o sol, tirururu. Ó, tá cheinho. Tem bastante coisa de sol aí, hein? Com certeza. Então agora o desafio... Agora o desafio incrementa. Aqui é dois contra um, escolha uma palavra pra nós. Manda ver aí. Fuego. 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 Quer que se apanhar ou vamos fazer em... Ou vai ser em português? Agora eu fiquei na dúvida. Vale todas as línguas. Podemos acertar todas as línguas. Então Fuego, vamos lá. Fuego. É o Fuego. Não vale composição, não. Meu coração amanheceu pegando fogo, 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 fogo. Foi uma morena que passou perto de mim e que me deixou assim. Ah, agora tu esperta, hein? E que música você pensou, Henrique? Eu pensei em aquela... Tudio do filme do Marcos, né? Pura poesia ali, hein? Eu senti um baixo aí, caminhando lá embaixo. As notas, ó. Foi nas últimas notinhas do piano lá embaixo. É, a gente tem que aproveitar essa voz barítona aí, né? Essa até se cura aí, mas... Barítona tem que alcançar esses graves aí. É, agora que você vai aproveitar bastante, porque é agora da roleta musical. Puxa a vinheta aí, velhinha. Ooooooh! São duas roletas. A primeira contém nomes de músicas e a segunda estilos musicais. Bora pra primeira música. Deu, 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 deu. Epa! Deu o quê? Amor perfeito! Amor perfeito. Essa é boa, hein? Bora então pro estilo musical. E foi, foi. E já é isso. Eu não sei o que fazer ao ver passar o tempo Até quando esperare Ángel bom, amor perfeito, é o meu sonho O mais lindo que soñei Vem, vem Quanto nos dias e nas horas Se não estás Não te consigo olvidar Cada minuto Faz muito tempo Se não estás Se não estás Bora então pra próxima música Vamos ver o que, qual é a surpresa agora Azul Azul? Azul, verde, amarelo Um gran, não Quando um gran amor se Quando um grande amor se faz Bora então pro estilo musical Esse estilo musical vai acabar comigo Ooooooh! Vamos ver Só falta cair samba Samba! Não acredito, só falta Tiki do, tiki do, tiki do Tiki do Agora que o malete vai sambar Tiki do, tiki do Desculpa, tiki do A velha vai tocar no piano um acorde, Zarat, você canta a primeira música que vier à mente. Capricha, velhinha! Agora o Henrique Zarat vai puxar a vinheta. Um cantor, um desafio. Deu, deu, deu. Tá parando já, ó. Marrom? O que será? Tente outra vez! Vai ter que buscar uma panela. Panela! 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 O que é tente outra vez? No tente outra vez nós vamos girar a boleta de novo. Só que antes de girar, você vai precisar pegar uma panela. Alguns participantes puseram a panela na cabeça, outras fizeram um pagodinho, mas a panela precisa pegar. Então, pega lá uma panela. Pô, panela! Enquanto ele pega lá, já vou separar as perguntas aqui. É, então eu tenho que ler a pergunta para depois fazer. Porque meu relógio está adiantado. Você quer que... Ah, eu ia perguntar se você quer que ligue a televisão lá no TheFace. Deixa o volume baixo. Não, mas não é concorrente. Ah, vai concorrer com a internet, tá. Temos panela. Peraí que eu tive que buscar, arear, secar a gente. Agora tem que ficar... Pô na cabeça? Pode ser, fica show. Vai estragar meu topete. Mas, meu, o Zara, a gente sempre conhece de chapéu. Não é? Aí o chapéu. Uma panela, é verdade. Nossa, o seu chapéu tem que ser diferente. É um chapéu sofisticado, pô. Bora pro Tente outra vez. E aí, o que será que temos aí? Acho que vai dar verde, hein? Vamos ver. Azul. O que será, hein? Azul nunca deu. Primeira vez. Inédito. Ah, não, não é. Não. Paródia com comida. Yeah. Já está com a panela na mão, já. Pronto pra fazer a janta. Como funciona a paródia com comida? Com comida. O ritmo você pode fazer na panela. Pega qualquer música que você quiser, se quiser até sorteio aqui na roleta, você pode pegar qualquer uma e troca a letra por receitas, comidas boas. Por exemplo, eu conto o mundo, conto as horas pra te ver. Aí você pode fazer. Maçã com beira é muito bom para ferver, depois comer, depois comer. Sei lá. Você é o cara criativo. Você que vai mandar daí. Três empadas. Poxa vida. Deixa, deixa, me dá dois minutos, deixa eu pensar aqui o que pode ser. Então, alguma coisa, eu tenho que colocar. Comida. Tem que pôr comida na bagaceira. É só comida. Deixa eu ver aqui o ritmo. É que eu já estou aqui fazendo violão, né? Quer fazer um rasqueado aí, rapaz? Que eu vou levar o pão de queijo. Encarou o desafio. Essa foi muito. De prima, galera. Tá pago o desafio? De prima. Com parmesão, com pão de queijo. É, podia ser o parmesão, né? É verdade. O partidiano, você traz um parmesão e um salami. Ó, tá saindo outra. Pão de queijo, pão de queijo, pão de queijo. E a farofa e as galinhas é muito bom para comer. E o pistachinho. Valeu essa daí que fizemos? Pra mim, é você que manda. Se você fala assim. Cara, eu acho que tem que ser natural. Então tá bom. Vamos ficar criando. Não, se não. É engraçado. É composição. É composição. É. Bora falar agora um pouco sobre o Canta Comigo. Quero saber de você, Zaraty, qual foi o momento mais feliz, mais emocionante que você vivenciou em todos os programas que você participou. E olha que foram muitos, todos gravados aqui no Brasil. Mais o colombiano, né? Todos os episódios colombianos aí do Canta Comigo. Eu acho assim que o Canta Comigo Brasil, nós temos dois pontos aí, né? Nós temos a situação com o Gugu e depois nós temos a situação com o Rodrigo Faro. É. Eu acho que com o Gugu foi tudo muito bom, né? Muito bacana, porque o Angu era um monstro e tudo era novo pra gente, né? Aquele sistema, como entendendo o programa ainda, como que funciona. Eu acho que o programa, ele veio no início com uma proposta bem certa e evoluiu pra o que o Brasil é hoje, né? Um programa com candidatos melhores, com mais condições locais, deixando a gente em mais dificuldade. Mas assim, eu acho que o primeiro programa foi excelente. E a segunda parte que vem quando já tem o Rodrigo, eu acho também que nós tínhamos uma expectativa de como que seria. E eu acho que ele foi muito, mas muito bem mesmo. A troca que ele faz conosco lá, esse jogo de vai e vem, de perguntas. Então, te coloca numa posição de você realmente agir de uma forma certa, com coerência. Não apenas dizer, ah, não gostei, porque a pessoa desafinou. Aí ele vira pra você e fala, e como seria afinado, então? Como é desafinado? E se você simplesmente joga no ar uma resposta pra ser agradável ao público, essas coisas, você acaba criando um problema pra si mesmo, né? De que você é um jurado que você está lá justamente pra julgar e você, às vezes, não está capacitado pra isso. Então, com o Rodrigo, fez a gente levantar um pouco esse nível aí. Então, desagradável, acho que não teve nada. Desagradável foi a pandemia que veio e a gente acabou perdendo o lounge, que era um momento super divertido, que a gente tinha os violões, piano, e todas as coisas que a gente podia, nós podíamos cantar e nos divertir uns com os outros, e isso acabou perdendo. Então, essa parte triste, mas parte alegre, acho que tem muito mais. Com certeza. E você sente um momento específico, assim, que marcou bastante você, ou foi mais no geral mesmo? Não, eu acho que geral, eu gosto muito quando nós chegamos na final. Eu acho que o programa da final sempre é aquela, principalmente a música de abertura, né? Quando todos os participantes estão ali cantando. O Tim também é maravilhoso, as crianças também, que é uma surpresa muito agradável, né? Crianças de 9, 10, 11 anos, cantando, dançando, interpretando, e nossa, tudo aquilo eu fico falando. Eu com 15 ainda estava jogando alguma coisa, alguma bolinha de gude, algum peão, dormindo com 10, 12, já dá cambalhota e toda essa performance. Então, todos os momentos foram, o programa é um ótimo programa mesmo, para a família, para você se divertir e deixar um pouco os problemas de lado e ter um momento alegre. Então, resume para a gente em apenas uma palavrinha, o Canta Comigo. Uma palavra, alegria. Ó, chutou, bateu e acertou no gol. Mandou para dentro. Bora falar agora sobre a sua carreira, o que você está aprontando aí, o que virão nos próximos meses. Conta para a gente aí, Mr. Henrique. Esconde nada não. Não, não. Ah, que bacana. Bom, a gente agora está voltando com algumas atividades que eu já tinha. Eu tenho junto com a minha esposa um delivery mexicano. Nós trabalhamos bastante nessa pandemia, e depois aí com uma situação que eu falei do transplante, a gente teve que dar uma segurada, mas agora ela está nota mil recuperada, mil por hora, então a gente estava pensando já em voltar. Ele deve voltar já esse serviço aí para o mês que vem, depois pós-gravações, né, que nós vamos ter início agora. Então, para maio, mais ou menos, deve voltar essa parte do buffet delivery de novo mexicano. Os trabalhos, música sempre é uma coisa bacana. A gente sempre tem músicas novas tocando, tem as plataformas aí, as pessoas podem procurar por Henrique Zalat, que tem as músicas soltas que vão desde um bolero mexicano. Tem até músicas em português que eu não canto muito em português, mas também tem algumas coisas lá no português com sotaque espanhol. Isso é incrível, né? Porque como minha carreira sempre foi em música latina, então quando eu canto alguma coisa em português, vem o sotaque do espanhol. É engraçado isso. E se você quer saber muito mais o que o Henrique vai aprontar aí nos próximos meses, além das plataformas de streaming, segue ele no Instagram, passa para a gente aí, Henrique. Henrique Zalat oficial, pode ir lá, está aí no Instagram, YouTube. Eu vou confessar que eu tenho que dar uma melhorada nessas questões digitais, né? Eu digo que eu sou meio dinossauro com isso daí. Eu acho que a gente precisa, nosso trabalho exige esse tipo de situação, mas ainda prefiro a conversa pessoal. Eu acho que as pessoas se perderam muito, tudo é mensagem, um emoji lá, um joia, uma cara triste, uma cara não sei o que, e a pessoa pensa o que quiser. Então, tem as músicas que você precisar ter lá no YouTube, tem o canal, e eu vou abastecendo conforme vai dando certo aí, eu vou colocando, mas eu ainda preciso melhorar bastante nessas coisas. Esse é do nosso rei Roberto Carlos, mas aí a minha versão fica mais... Eu não sei o que fazer a ver passar o tempo, até quando esperare. Esse aí não vale. Esse aí não vale. Esse aí não vale. Esse não vale. Vai levar uma tesoura aí, ó. A gente vai ter que ver agora o estilo musical. Agora que o bicho pega, hein? Agora que o bicho pega. É Quando um grande amor chega. De tudo cremos poder ser capaz É uma ilusão creer Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas E aí vai, né? Eu brinco lá, às vezes, nos shows Eu dou uma acelerada no ritmo e vira samba Virou samba Só faltou o pandeiro Espera um pouquinho Não está saindo você na filmagem ali, ó A câmera está alta Não está saindo o carrão Está cortando ela na cara duro, hein? Está recortando na cara duro Não pegou o instrumento Ela pegou Mas vamos lá, mais uma vez Opa, bem que poderia fazer a pergunta Perfeito, mister Foi um grande prazer te receber aqui no The Falas Meet Nos sentimos muito honrados Esperamos aí muito sucesso na sua carreira Nos próximos meses, anos Vamos acompanhando Estamos juntos sempre E precisando da gente Saiba que pode sempre contar aqui com o casal The Falas Ah, muito obrigado Muito boa noite Espero que tenha sido muito bem E como podemos falar tanto em português como em espanhol Não há problema Então quero desejar a todos Boa sorte E nos vemos em breve Adiós Obrigado, amigo Adiós Tchau Tchau, tchau, gente Tchau, tchau, Mr. Easy Tchau, tchau, tchau